Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Bedel e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de Bedel Substantivo masculino Pessoa responsável pela disciplina em escolas Disciplinador Funcionário que desempenha funções de teor administrativo em faculdades Sinônimos de Bedel Bedel é sinônimo de Contínuo Definição de Bedel Classe gramatical Substantivo masculino plurais BDs B10 Feminino Bedela E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Obrigado por assistir! Tchau.